Será que a gente entrega o coração? Será que ele andou fugindo da solidão? Sem pensar nas consequências que o amor pode causar Ao me reclamar Sim, eu me feri no mais sofrer Sim, vou mais negar como eu me dei Mas não sou Abate o outro no meu próprio coração E o meu paixão Eu vou procurar Pois a esperança voltou a liberar Quem será? 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 A metade que irá me completar Quem será? 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 Obrigado.